É isso aí, 15 horas e 6 minutos, já estamos ao vivo também através da live. Mandar um abraço pro pessoal que tá chegando na live aí, vocês estão vendo aí o Vinícius Sudari. Sudari, dá um alô pra gente aí. Deixa eu abrir aqui, na verdade eu tô falando contigo agora, só pra passar o som, agora chegou. Tava passando o som, baixei. Boa tarde. Tá aí. Boa tarde a todos os ouvintes da Nova Metrô, né, obrigado mais uma vez Júnior Belo pelo espaço aqui. Poder bater um papo, a gente fazer aquela resenha boa, falar de música, falar sobre o segmento, né, que tá vivendo uma ascensão muito boa, né. Graças a Deus, né. Voltando, né. Essa nova geração tá de parabéns, né. São feitos que vão ficar eternizados, né, como a gente tava dizendo aqui nos bastidores. Então eu fico muito feliz todas as vezes que eu venho em Porto Alegre. Você me recebe muito bem, né, a gente pode bater um papo. E eu aprendo muito contigo. Tu é doido. Muito, muito, muito. Tu é doido. Sudário, antes da gente compartilhar, antes de tudo começar, já sai um som aí pra gente? Já. Contigo. Eu vou botar pausa na minha trilha aqui e eu vou contigo aí. Presta atenção. Pessoal que tá em casa, pessoal que tá no aplicativo, pessoal que tá no ônibus, Enfim, pessoal que tá torcendo aí pra dar a greve amanhã pra ficar em casa e fazer um feriadão. Essa música aqui... Presta atenção nesse rapaz aí. O nome dessa música é Me Leva a Sério. Música que eu gravei e lancei recentemente. Com participação especial do Alexandre Pires, um grande ídolo, uma grande influência que eu tenho lá da minha terra. Como eu fui me envolver tão rápido assim, sem saber se você também estava afim de um relacionamento comigo. Meu passado amoroso não é legal, me lude tantas vezes que é natural. Esse medo de correr perigo. Olha, eu tô ficando assim com medo, porque toda manhã acordo e a primeira coisa é ver no Instagram Se tem foto sua com outra pessoa. Eu não vou ficar te pressionando, nem é a minha cara, mas se você tá só curtindo, então a gente para. Porque se é pra sofrer mais uma vez, eu tô de boa. Me leva a sério. Eu tenho muito amor guardado aqui no peito pra te dar. Me leva a sério. Não vê que a gente tem motivos de sobra pra tentar. Me leva a sério. Olhe em meus olhos, veja o quanto eu te quero. É só você dizer que sim, não tem mistério. Me leva a sério. Me leva a sério. Tá aí, Vinícius Sudari. Que isso, hein? Essa é a moda nova. Música nova que a gente tá trabalhando. Sudari, a gente já entrevistou. O pessoal que tá chegando aí na live, eu quero agradecer a página Pagodeando e compartilhou. O pessoal compartilhando aí. Chega compartilhando. Marcos Júnior curtindo a gente. A Paula Edilene. Reginaldo Gavião. Fernanda Soares, a minha mãe. Márcia Scioli curtindo a gente também. O pessoal chegou, compartilha. A página Pagodeando já compartilhou também. A gente já fez um barzinho lá, né? No Boteco Tchê. Exatamente. Deu aula lá. O pessoal deixou o pessoal de boca aberta lá. Quem é esse aí? Quem é esse aí? Paz, e foi bacana aquela vez que eu estive aqui. Porque a música, né? Ela vai proporcionando novas amizades, novos conhecimentos. E através daquele lance que a gente fez lá naquele barzinho da Nova Metrô, eu conheci uma galera aqui na época, o Grupo Mitos. Claro. Lá de Volta Redonda, do Rio de Janeiro. E essa amizade perpetuou. Que legal. Depois disso, eu já estive lá em Volta Redonda, no aniversário deles. Top. Onde eu participei do aniversário deles, junto com o Miltinho. Que isso. Estava lá o Miltinho, Balacobaco, eu e a Gabi, eu não vou me lembrar o sobrenome. Gabi Moura? Não, não. É uma outra. Eu não vou lembrar agora. Mas, enfim. Ou seja, né? Os caras estavam lá no Rio, eu lá em Minas. A gente veio para o Rio Grande do Sul. Se encontrar. Se encontrou aqui. E é uma amizade que perdura até hoje. A gente se fala semanalmente, né? Pelos aplicativos aí. Enfim, aquilo me deu uma visibilidade muito bacana. De lá para cá, já se passaram cerca de um ano e meio. Exato. Então, assim, eu sou sempre... Sempre vou dizer isso. Serei sempre muito grato à Nova Metrô por essa oportunidade, viu? Tá louco. Estamos aqui, pessoal. Márcia, presta atenção nesse cantor. Marco Júnior, presta atenção nesse cantor. Paula Edilene, presta atenção nesse cantor aqui. E ele vai me ajudar, ó. Deixa eu falar aqui, pessoal que está na live agora. Pessoal que está na live agora. Pessoal que está no aplicativo já ouviu. A gente vai sortear esse ingresso que sobrou. A ouvinte que ganhou não veio buscar. E o Vinícius Sudário vai me ajudar a sortear esse ingresso para o Dilcinho. Tá aqui, ó. Vocês estão vendo aí, ó. Alex Nunes chegando agora também. Deixa eu ver, tem mais mensagens aqui. Pessoal que está chegando agora. Deixa eu ver aqui. Tem o Ronaldo que está curtindo a gente também. O Paulo que está curtindo a gente também. Ó. Fica ligado. O melhor. Solteio aí. Lunardo Correia. O melhor mandou pra ti aqui, ó. Grande Lunardo. É... Eu queria pedir um som pra ti aqui. Agora? É... A gente nem falou fora do ar, né? Mas uma música que tu gosta de tocar. Uma voz violão que tu gosta, assim, que tu tem a oportunidade de mostrar ela. Tu vai largar ela aí. Eu quero ouvir tu cantando hoje aqui. Ah, então. Escuta, meu amor. Aí. Entenda de uma vez. Você tem que decidir. Se esse caso é pra valer. Se alguma vez te vi sofrer. Foi loucura da paixão. Foi amor na contramão. A sua estupidez. Já não te deixa ver. Que você nasceu pra mim. Que eu preciso de você. Porque ninguém vai conseguir separar você de mim. Porque eu não vou deixar. Quem será? Diga, quem será? Esse cara que te liga antes de você deitar. Quem será? Me diga, quem será? Diz pra ele do perigo que ele corre ao te procurar. Ao te procurar. Tá aí, Vinícius Sudário aqui na Rádio Nova Metrô. 15 horas, 24 minutos. Lembrando, segunda a sexta das 14h às 16h, a gente sempre tem o programa Retrometro. E a gente toca as músicas antigas. Nesses programas tem entrevista. E hoje estamos com o Vinícius Sudário. E amanhã, nesse horário, sabe quem vai estar aqui na Nova Metrô? Gustavo Lins. Gustavo Lins vai estar aqui com a gente amanhã. Vai? Sempre. Quando a gente ficou Nem tive tempo pra dizer Quanto amor existia em mim Vejo você Como um sonho feliz Como uma flor que se abriu Como uma estrela que vai brilhar Não deixe de lembrar daquela festa Em que a gente tanto se amou Quando a nossa música A nossa música tocar Me procure nos teus sonhos E estarei por lá Pra ser feliz Pra ficar bem Tem que sonhar Amar alguém Se envolver De coração Enlouquecer Enlouquecer Numa paixão Numa paixão Tá aí Que isso, hein? Pra ser feliz Gustavo Lins Amanhã com a gente aqui Acabando Gustavo Lins Chega Netinho de Paula Vai estar aqui com a gente A partir das 16 horas Netinho de Paula também? Eita Essa garota tá me olhando Essa garota tá me dando bola Essa garota tá me paquerando Tá me olhando Essa garota tem um brilho especial Essa garota vem do espaço sideral Estou apaixonado Estou alucinado Ela balançou meu carnaval Vou convidar essa menina pra um luar Havaio Marisias Vai ser demais Será que vai chover? Será que vai dar sol? Será que vai dar praia? Vamos pra gandaia Será que vai chover? Será que vai dar sol? Será que vai dar praia? Vamos pra gandaia Que isso É muito talento, hein? Estou recebendo aqui também O Canale Que eu conheço Por WhatsApp Pelas redes sociais Já faz uns 3, 4 anos E hoje conheci o famoso É famoso aqui, sabe, né? De Porto Alegre Diretamente pra Uberlândia A Uberlândia Tá lá hoje contigo lá A gente não sabe mais se ele fala Ba, Tchê Ou Aissô Não dá pra saber Acho que tá misturando tudo já Tá aí Canale aqui com a gente no estúdio também E hoje Vamos já Eu queria fazer algumas perguntas Mas só pro pessoal se situar Por que que o Sudário Tá em Porto Alegre hoje? Exatamente Então Naquela vinda minha Pra Porto Alegre De um ano e meio atrás Como eu disse Eu fiz vários relacionamentos Consegui Fazer amizade Com uma galera boa E com a galera daqui também, né? Eu vim fazer Umas participações Mostrar Mostrar o meu trabalho E daí surgiu Essa amizade Esse vínculo Tão forte Tão afetivo Com os meninos Do Louco a Sedução Grupo Louco a Sedução E Hoje é um momento Muito especial Na carreira deles, né? Eles estão Celebrando os 20 anos De carreira do grupo E gravando o CD ao vivo Top Né? E assim Eu até disse pro Lelê Durante a semana Ontem mesmo Quando eu encontrei ele Pessoalmente Que em meio a tantos Tantos artistas Renomados Com nome Que eles poderiam ter chamado, né? Eles me escolheram Então eu me senti Muito feliz Muito honrado Porque Caramba Eu tava lá em Minas Gerais Lá em Uberlândia Lá e De repente No dia do Samba Prime Que legal O Fábio Canale Pegou e já tinha dado Mais ou menos A letra da situação, né? E que eu falei Caramba, cara Mas Eu? Certeza que sou eu Então eu fiquei muito Muito honrado E já fica aqui O meu agradecimento As meninas do Louco a Sedução Pelo convite Né? Por poder Por me permitirem Fazer parte desse momento Tão único Porque São 20 anos de um grupo Que tem toda uma história Aqui em Porto Alegre Né? Toda região Se renovaram Se reinventaram Nos últimos tempos Né? Estão com um trabalho Belíssimo E assim Aí ontem Quando eu cheguei aqui Fui super Bem recebido por eles Fizemos um ensaio Muito legal Eu estava ouvindo As bases do ensaio Deles A discografia do grupo Desses 20 anos E vi E vi assim Aquela vontade Aquela vontade Aquela vontade Como se fosse a primeira vez O primeiro CD A primeira música E eu vi E eu vi isso nele Sabe? Aquele brilho no olho Aquela vontade De fazer Falar da música Então estou muito feliz De estar aqui Podendo participar Podendo participar Dessa gravação Tá aí Hoje a gravação de CD Dos 20 anos de carreira Do grupo Louca Sedução Que vai ser ali No Exportação Hoje Várias participações Entre elas Vinícius Sudaro Diretamente de Uberlândia Então por isso Que o Vinícius Amanhã já tem show lá Sábado No sábado Eu retorno amanhã Para Uberlândia Sábado A gente está em Uberaba Que é próximo de Uberlândia Tem grupo Ao em samba Vinícius Sudaro e Belo Caramba No sábado lá Um showzão lá na Roma Superclube lá Vai ser bom demais Mas eu estou louco Já para ver esse ícone De perto cantando Já vi Uns 3, 4 shows do Belo E é sempre uma aula A aula demais Uma aula A gente viveu isso Há cerca de umas 3 semanas Lá no Samba Prime Verdade Uma aula de talentos Sai o Péricles Entra o Mumuzinho Sai o Mumuzinho Entra o Ferruz Sai o Ferruz Vem o Turma do Pagode Sai o Turma Cara, eu fiquei pedido lá Aí veio o Suel Depois veio o Dio Cinco Eu vou falar uma coisa aqui Até o que eu não falei ainda Mas Eu acho Minha opinião Minha opinião Que em questão de show 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 eu digo Aquela parada que o Michael Jackson Fazia que tu para o que tu está fazendo E tu olha Falamos disso lá Falamos disso lá O Sorriso Maroto Ele está um degrau acima Eu acho de todos Isso na minha opinião A nossa Porque tem o cuidado Da entrada Tem o cuidado De cada música A interpretação do Bruno Para cada virada Junto com o Boris A interpretação do Bruno É uma coisa que prende Prende Te prende Você não consegue Você não consegue Tomar cerveja Não, não consegue Tu para Você não consegue Não dá Não dá Você fica prendido ali Na situação Ele interpretando Vivendo o momento Da música Exatamente E Sudário Eu queria ter filmado Uma cena Que o Ronaldinho Gaúcho Ele curtiu todos os shows Mas em nenhum Ele parou Para fazer o que eu e tu fizemos Que é olhar o show E com o Sorriso Maroto O Ronaldinho Gaúcho Parou o que ele estava fazendo E prestou atenção Em todo o show Apontava Mexia lá no Melão Conhece o Melão? Não, não Conheceu o Melão Que é compositor com ele? E olha lá Melão Olha lá E cara É uma coisa de louco O show do Sorriso Maroto É muito bom mesmo Um que eu não vi ainda A abertura já é impactante A abertura já começa ali Já é impactante Mas sabe um show Que eu não vi ainda E com certeza tu já viu Alexandre Pires É coisa de outro mundo também? Cara, é Como é que eu vou te explicar? É meio Michael Jackson É É Uma dona Essas coisas Meio Beyoncé Sabe? É É fora da curva É É O Alexandre Ele é o camisa 10 Com a abraçadeira de capitão No caso Sabe? Ele é Ele é Ele é desses Sabe? Assim Ele Ele é muito centrado No que ele se dispõe a fazer Você vê No olhar dele Que ele está Penetrado Com aquilo ali Agora é a hora mesmo Se ele estiver gripado Você não sabe Se ele estiver passando mal Se ele estiver Num dia que ele não está legal Porque ele também é um ser humano Você não Jamais vai saber A não ser que Sejam pessoas próximas a ele E se transforma quando chega ali É diferente, cara Muito diferente É, eu não vi ainda Completíssimo Porra, canta, dança Produz Arranja Compõe Mas é uma É uma parada similar É o que a gente está falando A gente não está falando Que o Bruno dança Não, a gente não está falando isso A gente está falando Que ele prende A atenção A atenção de cada um Consegue prender a atenção Do público Na interpretação 15 horas 34 minutos Deixa eu ler as mensagens aqui Marcos Júnior compartilhando É, Marcia Cioli compartilhar É, Mike Aires Boa tarde meu querido Júnior Belo Grande abraço aqui De Florianópolis Sudário Fez baita show Se não me engano Em Goiânia Canta muito Mike Aires Alô Mike Tudo bem meu querido Um abraço É, exatamente A gente Tocou Toca né Aliás Bastante em Goiânia O nosso DVD foi lá Primeiro DVD solo Do Vinícius Sudário Foi em Goiânia Ao vivo em Goiânia Top É, mas tem muita história ainda O pessoal que quer saber Um pouquinho da história Do Sudário Bota aí Esquema Novo Já vocês já vão ter uma aula Foram três ou quatro CDs? Esquema Novo fez Três? Foram quatro CDs Quatro? Quatro CDs e um DVD Isso Então tem toda uma história ali E depois Foi Vinícius Sudário Aliás Eu acho que eu tinha até cabelo Nessa época Algo cabelo Tinha umas trancinhas Magrinho Magrinho E até a semana Semana passada Não Um ano atrás Recebemos aqui a música Eu Vou Indo E eu lembrei de ti na hora Que a música Eu Vou Indo Foi lançada por ti Já em carreira solo Mas quem lançou ano passado Foi o São Prazer Isso, isso Eles lançaram Acho que em meados de Oço de setembro Do ano passado Eles lançaram ela Mas o que eu quero dizer É que tem uma história aí O pessoal que tá olhando aí O Moreninho Com um bonezinho pra frente Com um violão na mão Com uma voz bonita Arroba Sudário Oficial Vocês vão acompanhando O nosso Instagram também Arroba Sudário Oficial Tem muita coisa boa no YouTube Se vocês puxarem Vocês vão gostar Apreciem Sem moderação Por favor Tem uma mensagem aqui Do Joemi pra ti Joemi Abraço Júnior Bela Arrebenta aí meu menino Sudário Joemi Alô agente Aquele abraço Alô agente Tô aqui por nós Meu agente Eu chamo ele de meu agente Ah meu agente É meu agente Cuida de mim O Claudemiro Rocha Boa tarde Salve Júnior Bela Aqui ao pé de meia Do Cavaco Grupo Novos Tempos Zona Leste de São Paulo Manda um abraço Pro pé de meia Tem história Mi menor O nome do grupo dele Tem história Cassiano Lima Corrê Olha o Cassiano Alô belo Dá uma Dá uma Dá uma Dá um 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 Repertório da minha Banda Boa Obrigado Estouro aqui em Arroio Grande Rio Grande do Sul Cassiano Lima Que legal Sudário Deixa eu fazer umas perguntas Que eu não Ah Pessoal que tá com a gente Daqui a pouco Eu vou falar E vocês vão pro aplicativo Que a gente vai fazer um sorteio Pro Dilcinho Tem um ingresso aqui pro Dilcinho Lembra que a gente falou Que não tinha mais Isso a menina Isso a menina não veio buscar Então sobrou isso aqui E o show é sábado Sudário Eu não te fiz essa pergunta ainda Tu compõe não Sim Sim Sou compositor Inclusive essa seita que dói menos É tua É minha Grandes músicas que fizeram parte da discografia do Esquema Novo São minhas Nesse trabalho novo que a gente vai lançar agora Que é o Sudário Retro Onde a gente fez uma releitura de clássicos Do nosso samba Do nosso pagode A gente acabou gravando Cinco músicas autorais Caramba Nesse trabalho Dessas cinco eu tô em três Caramba Gravamos do Valtinho J Essa me leva a sério Com participação do Alexandre Pires É do Valtinho J Apresentaço Caiu como uma luva Os arranjos é do Boris Tu conhece já o Valtinho Pessoalmente não A gente se fala muito Pelas 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 Pelos aparelhos Aplicativos aí Nesse trabalho também A gente Regravou uma Uma música do Rodrigo Oliveira Do Pura Inocência Cada um tem seu lugar Cada um tem seu lugar Eu não conheço essa Essa é muito bonita Daqui a pouco eu vou cantar ela aqui Pra você Pra você escutar Que é muito boa Mas eu componho sim Tem feito algumas coisas Já escrevi algumas coisas Com o Gabrielzinho Eita Que é aqui da região De Gravataí Escrevo bastante com o Fábio Canale Né Que é gaúcho Porém Se naturalizou mineiro Né Então a gente escreve Algumas coisas Que legal Eu queria te fazer essa pergunta Eu tava Mas aquelas Amores Proibidos Não é tua Não Amores Proibidos É do Betinho Max Né Lá de Uberlândia Que também é Compostor da Só Por Um Momento Da Alexandre Pires Eita É Me perdoa Do Só Pra Contra Eita Me perdoa É aula Me perdoa É aula demais O Betinho é meio Aquele cara Que Você olha pra ele Assim Você pensa Será que esse cara Fala de música Faz alguma coisa Você fala Espera um pouquinho Na hora que o cara Começa a mostrar as composições É aula demais É aula É Vamos falar aí Depois da gravação do DVD Estudário Pra gente começar Essa linha do tempo Teve a linha do tempo Pós Esquema Esquema Novo É Veio um projeto Ao vivo Não Ao vivo Ao vivo em Goiânia Ao vivo em Goiânia Esse foi o primeiro solo Não Quando eu parti Teve uns singles Teve umas músicas Que saíram antes Foi essa seita Que dói menos Foi a vítima Da sacanagem Que é do Do Fábio Canale Com o Will Né Foi meio Que a gente fez Meio que um CD Um CD promocional Chamado Pagode do Sudário Verdade Pagode do Sudário Até tinha É E o vídeo Tá rolando Na internet Eu vacilei Na mão Daquela Piriguete Tá se espalhando Tô preocupado Eu tô ferrado Eu tô ferrado É E o vídeo Tá rolando Na internet Eu vacilei Na mão Daquela Piriguete Tá se espalhando Tô preocupado Eu tô ferrado Eu tô ferrado E por aí vai Dali Começou Começamos a A falar De fazer um Um CD Ao vivo Em Goiânia Esse CD Acabou virando DVD Né E a gente Gravou esse DVD E Através desse DVD Começou a dar Uma visibilidade Assim Pro Pros outros cantos Do Brasil Porque até então Era Era uma coisa Mais ali na nossa Região Minas Minas Goiás Alguma coisa Entrando Pelo interiorzinho De São Paulo Distrito Federal Mas após Esse O lance Do DVD Aí a gente Conseguiu Chegar aqui Em Porto Alegre No Rio Capital Lá em São Paulo Lá na capital Então a gente De lá pra cá A gente vem Vem tentando Aprimorar Melhorar ainda mais A nossa discografia A gente Tá sempre contando Com os arranjos Do Boris Grande Boris Jota Moraes O Luciano Oliveira Que é meu Produtor musical Lá Tecladista De mão cheia Então a gente Vem contando Com essa rapaziada Assim Com todas essas Influências possíveis Pra Tá sempre melhorando O trabalho E agora Recentemente lançou A música Com o Alexandre E agora Me leva a série E agora vai vir Um projeto ao vivo É isso? Como é que vai ser? É, Sudário Retró ao vivo É um CD Que a gente gravou Em meados de fevereiro Onde a gente Fez Fez alguns medleys Uma releitura De alguns clássicos Exalta Ajeito Moleque SPC Raça Negra Uma revelação Belo Sorriso Tenta Samba A gente juntou Uns medleys Tem até um medle Que a gente começa Assim Eu vou só no No refrão Porque ele é grande Então eu vou cantar Somente os refrãos Me abraça Me beija Me ama Adoro sentir Seu carinho Me pega Me arranha Na cama Me chama De amor Com jeitinho Me leva Pro céu É gostoso Na mais ardente emoção Apague a luz do desejo Acesa no meu coração Deixa Deixa Que eu me viro Deixa Se é dessa maneira Que você prefere Diz que me esquece E que não merece Já fiz uma prece Pra você voltar Aí a gente veio lá De trás Assim ó Eu desanimei Eu fiz tudo O que podia Fazer Mas você Não procurou Entender Nosso amor Dançou Eu desanimei Joguei a toalha Cansei Que vai ser amanhã Eu não sei Eu desanimei Tá aí Vinícius Sudário Aqui no estúdio Da Nova Metrô 15 horas 43 minutos Vai vir pesado Tu misturou legal Fez uma parada top A gente regravou A gente fez um medley Esse medley Ele tinha Ele necessitava E precisava ser especial Quando a gente gravou Eu venho de uma geração Que Eu Acompanhei Muito Pouco O lance Dos anos 80 Que eu nasci ali Em 88 Então O pouco Que eu acompanhei Foi Jorge Aragão Uma coisa ou outra Do fundo de quintal João Nogueira Então Naquela década De 90 Quando eu tinha ali Aproximadamente Uns 7 Para 8 anos O auge do pagode 97 98 Era Raça negra E só para contrariar Então a gente fez um medley Com 4 músicas 2 de cada Começando no Raça negra Passando pelo Só para contrariar Voltando no Raça negra E terminando lá Caramba Então assim Foi muito bonito O dia dessa gravação Porque Cara Você vê um homem Encher o olho d'água E chorar É É uma coisa assim Entendi É meio difícil O cara está sempre Muito firme E a gente Gravou mais ou menos assim Maravilha Fica louca Eu sempre perdoe você Eu te amo demais Eu sempre perdoe você Ninguém te pertenceu Ninguém te ama Como eu Não deixo o sonho Terminar Meu coração É seu lugar Vem meu amor Não faz assim Você é tudo aquilo Que sonhei pra mim Vem meu amor Não diz que não Você já é a dona Do meu coração Tá aí Vinícius Sudário Caramba Foi longe Deu uma resgatada Nesses clássicos Tu sabe Sudário Que tem músicas Ontem mesmo Eu falei isso Nos grupos da Nova Metrô Nova Metrô Quem não participa ainda Dos grupos Chama lá no 51980 228 228 Aliás Está aí na live O pessoal que está olhando A gente está vendo O WhatsApp Entra lá e pede Quero participar do grupo Vai chegar a mensagem Aqui pra gente A gente vai adicionar Vocês lá Lá Eu sempre largo Algumas músicas Eu larguei uma música E eu falei pro pessoal Que estava lá Até hoje Não existe uma versão Ao vivo Dessa música Eu vou botar pra vocês Aí um trechinho dela Eles não cantam Em lugar nenhum Não cantaram mais O grupo Agora está O Alexandre Pra um lado O Sopa Contrariado Pro outro Mas presta atenção Nisso aqui Não existe uma versão Ao vivo Não existe Pode procurar aí Vocês não vão achar Não existe 1994 1995 Vem cá menina Já aprendi de tudo Um pouco Mas eu não consigo Te esquecer Já te encontro Meu sorriso Que eu preciso Pra sobreviver Pode ser que esteja bem Mas eu sinto Que não tá legal Esse teu jeito De não ter defeito Isso não é normal Quero ter de novo Quero ter de novo Teu beijo Quero mais uma chance Não é o teu orgulho Que vai estragar O nosso romance Deixa eu te provar Deixa eu te provar Não vá se arrepender Como é bom te amar Como é bom te amar Sou louco por você Vem cá menina Me domina Vem depressa Quero te amar Vem cá menina Me alucina Esse teu corpo Me faz delirar Cara Vem cá menina Essa é boa Caramba Eu sou tarado Por esse som Sou tarado Por essa música De verdade Eu gosto muito É bom né cara Que medo E esse Só para o contrário É para acabar Com o nego velho Cassiano Lima Muito teu fã Muito teu fã Oi Cassiano Um abraço Viu meu querido Um abraço Ele pediu para a gente cantar Eu estou falando Que ele é fã Olha eu vou fazer o seguinte Ainda não Não está pronto O áudio Oficial Desse CD Mas a gente fez Um show retro recentemente Onde eu tenho No meu celular Esse áudio Desse medley SPC Raça Negra Eita Eu vou disponibilizar Ele para você E você pode jogar No seu grupo Aí ó Olha aí Cassiano Estou tarado ao vivo Tá aí ó Cassiano Posso Fábio? Estou autorizado? Alô Joane Eu vou soltar Informação aqui Viu Vou jogar Tudo na rede Tá aí Ele está pedindo aqui Eu fui falando que ele é teu fã Porque ele está pedindo Joia Rara Eu me lembro desse Joia Rara Foi o nome meu CD Era essa aqui ó Às vezes o coração Se entrega sem saber Eu não imaginava que fosse encontrar você Agora posso sentir Essa felicidade parece não ter mais fim Não sei como isso me aconteceu Eu fui me apaixonar Você é a princesa Eu sou o plebeu Uma linda história Vale a pena lembrar Posso dizer Que agora eu encontrei Minha cara a metade É tudo que sonhei Só com você Eu posso ser feliz Você é uma joia rara Que Deus mandou pra mim Joia rara Tá aí Tá aí Dá título ao CD de 2007 Se eu não estou enganado Deixa eu te pedir mais um som Sim É uma música Aqui na pasta do Retro A gente sempre separa Algumas músicas de sucesso De cada grupo Pra não ter todas as músicas Só pra contar ele a toda A gente seleciona algumas Que foram de trabalho Algumas do lado B E na pasta do Retro Do programa aqui Da Raja ao Metrô Tem Joia Rara Tem Amores Proibidos E tem essa aqui Que eu queria te pedir Caso Complicado Sai ela aí Sai, sai, sai É um baita som também Essa aqui é Essa é minha É tua? Joia Rara Caso Complicado Essas são minhas Eu que escrevi Eu já sei Que você vai se aproximar De alguém pra me ferir Alguém pra me machucar Mas fazer o que se não Posso impedir Se você quer ser feliz Eu não vou atrapalhar Louca saudade Carrego no meu peito Desfaço e encontro um jeito Pra ninguém me ver chorar Eu sei que esse cara Merece estar contigo Mas não sabe o perigo Que corre ao te procurar Essa paixão Virou um caso complicado Meu coração Bate forte Acelerando Ao ver você Passar por mim E ter que te aceitar assim Querendo se enganar Querendo se entregar Pra esse cara Que já foi Seu namorado Que isso cara Que isso mano É Hoje tá sendo especial aqui Sabe quando tu vai Em algum lugar E tu volta no tempo Já acontece isso Ir lá no colégio Votar E aí tu vê Aquelas salas Que tu corria Lembrar da época né A 2011 Eu tava trabalhando E o teu CD Tava no meu celular E eu colocava ele Pra ficar jogando videogame Tava trabalhando Mas eu não tava trabalhando Tava jogando videogame Trabalhava de segurança E tinha uma parte lá Que a gente Pra não dormir A gente tinha que fazer Alguma coisa E hoje eu tô aqui Na tua frente Tô fazendo um voz violão Divulgando teu trabalho Então passa um filme Foi em 2011 isso Então eu queria agradecer De verdade E te desejar sucesso Eu não sei o que o Canale Pensa quando olha pra ti Eu não sei o que o Joemi Pensa quando olha pra ti Mas eu vejo um artista Quando eu olho pra ti Eu vejo um cara Que daqui a um ano Eu não sei onde vai estar Eu não sei se Eu não sei Porque pra mim Tu tá completo Tu é um artista completo Pra mim O teu timbre de voz Ele é único Pra mim A tua educação Ela é única Pra mim Tu é um artista Que precisa Ter um carinho Ao olhar Não é um cantor Que tá com violão Pra mim Tu é um artista Que precisa De uma atenção Especial Ou um programa Um super estar Ou um The Voice Eu não sei É só te largar No lugar Que tu vai Que tu vai Tomar conta De tudo É isso que eu vejo Quando eu olho pra ti Caramba Obrigado Obrigado Eu só não Só não vou Não vou chorar Aqui de De vergonha Viu Do pessoal Que tá assistindo Na live Obrigado Eu te agradeço Pelas palavras Agradeço O povo Que segue comigo Como eu estou Estou me dizer Lá nas redes sociais Galera que tá sempre Nos meus pagodes Nos meus shows Eu sou muito grato A isso Grato A família Que eu tenho A minha família É a minha base Então eles sempre Me apoiaram Nos melhores E nos piores momentos Sempre estiveram comigo Os meus pais A minha esposa Os meus filhos O meu avô O meu avô Ele fica no orgulho danado Já tá lá com 78 anos E toda vez que Que ele Ele tem rede social Sabe É Toda vez que ele Me vê assim Viajando Podendo divulgar o trabalho Fazendo shows Ele fica Qual o nome dele? Seu João Batista João Batista João Batista E ele fica assim Super Super feliz Assim Porque Esse lance da música Ele Ele é uma coisa que Ele vem na minha família Já de umas Três gerações Começou pelo meu avô Que tinha uma dupla Sertaneja Bem aquela coisa do interior Com o irmão dele Que já é falecido Existia uma dupla Né Mas eu venho de uma família De caminhoneiros Caramba O meu pai Minha avó Era caminhoneiro Meu pai Foi músico no exército Durante um tempo Tocando um instrumento De sopro Toca um violão Lá Né E E esse Esse Essa parada musical Veio mais assim Meio comigo Minha mãe Minha mãe canta Uma coisinha Outra Bem escondida Assim Fazendo uma comida Sabe Nunca cantou Assim profissionalmente Nada disso Então assim Veio se Materializando Em mim Né Um sonho deles Que Virou o meu sonho E a gente vem fazendo Realidade desse sonho E Pra mim Tá aqui hoje Como eu disse No começo da entrevista Vou dizer de novo E por onde eu for Tenho a certeza Que eu sempre vou dizer isso Eu sempre acompanho o Júnior Beno É doido Entendeu Eu sempre acompanhei Desde os tempos Lá do Youtube Lá do canal Antes mesmo de você É Postar os trabalhos Que eu fazia Então assim Fica aqui o meu registro Que a recíproca É verdadeira É a mesma Eu sou teu fã Assim Assumida Assim Os caras Trabalham comigo O João M O pessoal da minha banda O Fábio Eles sabem disso Que eu Que eu fico Fico assim Até meio Sem jeito De saber Como que eu vou lidar Como que eu vou falar Com o Júnior Beno É doido Eu falo isso pra eles E o Fábio Me disse Três dias atrás A gente vai lá em Porto Alegre A gente vai no Júnior Beno Na quinta-feira A gente vai lá Às três da tarde Então é uma coisa que É igual você falou A gente volta no tempo Então te agradeço mesmo Pelas palavras Por sempre me receber Tão bem Por estar sempre Divulgando meu trabalho Tá? Obrigado 15 horas e 57 minutos Tem várias mensagens Aqui pra ti Sudário Samuel Arthur E Sudário O menino da TAM Que sobe a voz Tranquila E desce ela No conforto Pra quem está ouvindo Alô Samuel Um abraço O menino da TAM Todo mundo É Samuel É uma figura Ele Ele fica me falando Ele tem umas gírias Aquela pessoa Que tem personalidade própria Que a direção dela Ele fala pra mim Ele fala assim Padrinho Sua voz é igual Avião da TAM Aí O que ele disse aí É mais ou menos isso aí Tem dias que Eu encontro ele Lá em Uberlândia Ele fala assim Tomou uma macia de hoje A voz está macia São coisas que Que não tem preço Essa resenha Então agradeço Pelo carinho Pessoal Que assistiu a gente Na live Tem mais aqui Que lindo Sudário Vi seus vídeos Com o Lelê Canta muito De noite vai ser lindo Julinha vibra pra ti Obrigado Obrigado Eu estou muito feliz Com esse lance De poder estar aqui hoje Com o Louca Porque como eu disse A gente sai De tão longe Sem saber O que vai ser E como vai ser E assim Eu sempre Fiquei imaginando Será que como é Que a gente Seria recebido Nos outros estados E aqui é uma coisa Tão acolhedora Tão assim Uma coisa tão família Que a gente se sente Tão em casa Que já é a terceira vez Que eu venho a Porto Alegre E eu estava comentando Na vinda pra cá Com o Fábio A gente passando ali Pelo Beira Rio Falei Cara Parece que eu nasci aqui Não dá vontade De ficar aqui Tem hora Porque é tão Acolhedor O lance Do 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 Gaúcho Que Que surpreende a gente Os outros estados São assim também Igual Lá em Uberaba Onde a gente vai fazer um show No sábado Eu costumo dizer Que lá é Que é a minha segunda casa Porque o pessoal Lá é tão 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 carinhoso Assim Com a música Que a gente faz E Aí fica aquela expectativa Nossa Será que vai ser Como dessa vez Na penúltima vez Ou na última vez Que tu veio pra Porto Alegre Eu me lembro Que tu fez uns Sete shows Aí Fez umas passadinhas Em todas as rodas de samba De Porto Alegre Na primeira vez Eu fiquei aqui Aproximadamente uma semana Isso Né Então eu conheci vários grupos Além do Louca Também Eu cantei com vários outros grupos Eu cantei com Cara É muito grupo Eu não vou me lembrar Os nomes Todos agora Samba Tri Tocou? Temperou Samba Tri Boa Enfim Uma galera Eu não quero ser injusto Porque eu não vou me lembrar De todos Né Aí tive uma passagem Em julho do ano passado Aí eu já vim Já vim Com o Dilcim Né Ele veio fazer um Final de semana De shows aí Caxias Caxias Qual que era a outra cidade? Canoas Canoas e Porto Alegre Isso Caxias Canoas E tipo assim Eu vim pra fazer uns Umas passadinhas Né As participações Com os grupos locais Cantei com SOS Pura Curtição Caramba Esses grupos me deram a oportunidade De poder mostrar meu trabalho Lá em Caxias E Canoas Quando foi no domingo aqui Eu fui surpreendido Né Porque eu fui convidado Pelo próprio Dilcim Pra poder subir no palco Lá na Impérias da Zona Norte Né E cantar com ele Assim Então De lá pra cá A gente conseguiu Fazer um Criar uma situação Um relacionamento Bem bacana E é como você disse Aqui A hora que a gente chegou aqui Né O que aconteceu Na carreira do Dilcim De setembro Após o DVD Pra cá É uma coisa Estrondosa Né Esse DVD Loucura Eu Eu Na verdade foi Péssimo negócio Né Péssimo negócio Veio numa sequência De Trovão De Refém De Cansei de Farra De Doze Horas E ela Péssimo negócio É Aquele tipo de música Que Isso é uma opinião minha Né Vou falar Vou até te copiar Isso é uma opinião minha Mas péssimo negócio É aquele tipo de música Que É Que daqui a cinco Dez Quinze anos Alguém vai pegar o violão Numa roda de amigos Vai cantar E uma galera vai cantar Assim como a gente canta Os clássicos dos anos noventa Sabe Tinha muito tempo Muito tempo Que a gente Eu fiquei Não tinha uma crescente dessa Sabe Sabe quando você pega aquela Lá do Sorriso Ainda gosta de você Você canta ela hoje Parece que a música Foi lançada recentemente É Pra mim é péssimo negócio Péssimo negócio Lá nos bastidores Do Samba Prime Eu fiquei sabendo Que essa música Fiquei sabendo de duas coisas Sim Uma Que ela é do Príncipe Da dupla Chininha e Príncipe Que eu não sabia Sim E outra Que ela foi negada Na maior rádio Do Rio de Janeiro Foi o que? Negada Não Essa aí não Dilsinho Essa aí a gente Não vai tocar Tem que ser outra Acredita nisso? Ah não Aí eu parei Aí eu parei Aí eu parei Cara Esse lance de música É engraçado Eu acho que No fundo No fundo Cara O artista O produtor musical O radioartista Um empresário Ninguém sabe Ninguém sabe A fórmula É verdade Parece que a música Parece que ela encontra O artista certo No momento certo Na hora certa O povo se identifica E a rádio Tipo assim O telefone da rádio Começa a tocar O whatsapp Começa a bombar Porque todo mundo Quer ouvir As plataformas digitais Feira aquela coisa Estrandosa Porque todo mundo Quer baixar a música Então é meio que É uma incógnita É uma incógnita É uma incógnita 16 horas 3 minutos Eu vou trocar Trocar a minha trilha Aqui Porque já virou Alô metrô Aí Já invadimos O alô metrô E agora Eu vou fazer Um sorteio O pessoal Que tá na live Pode ir pro aplicativo Pode ir pro aplicativo Sudari Pensa numa música Do Dilcinho Pra gente fazer um sorteio Programa Alô metrô Sempre com patrocínio Do Boteco do Ronaldinho Ali na esquina da Getúlio Com a Ipiranga Almoço De segunda a sexta Das 11h30 Às 14h30 Às 19h90 Com suco liberado Esse é o nosso parceiro Aqui Patrocinador Oficial Do programa Alô metrô Deixa eu lembrar vocês Aqui também Que tá rolando ingresso Pra curtir Gustavo Lins Gustavo Lins Que vai estar se apresentando Dia 15 Sábado Ali Na Imperatriz Dona Leopoldina Mas antes Amanhã Ele vem aqui Às 15h A gente vai sortear Um na mão Do Gustavo Lins Ele vai sortear Pra vocês estarem Curtindo esse grande evento Lembrando também Dia 22 De junho Tem aniversário Do Acauã Acauã e convidados Ali no Cabos e Soldados Um grande evento também O Acauã deixou Os ingressos aqui Pra gente estar sorteando E O ingresso Que eu vou sortear agora Com a ajuda Do Sudário Vai lá Pro aplicativo Pode ir lá Sudário Como é que a gente faz? A gente pede A música A gente toca a música E a gente pergunta Qual o nome da música Então eu vou deixar Por ti aí Então eu não vou nessa Se eu cantar Essa aí A gente tava falando Vai ser clichê Vai ser clichê Todo mundo vai acertar E não tem ingresso Pra todo mundo Então aqui ó O primeiro a responder O nome da música Que o Sudário Vai cantar E vai estar levando O ingresso Pra curtir De usinho Vamos lá Foi embora ontem Era meia noite Meteu o pé Deixou o vinho Na metade Tá vacilando Em deixar Minha cama vazia Tá abrindo Concorrência Pra cidade Se pra você Deixei de ser Tão importante Não me olha Mais como antes Eu quem devo ser Culpado Não você Que via amor Onde era só prazer Eu sei que o tempo Vai passar Bocas vão rolar Mas do jeito Que teu santo É forte Ninguém vai me amar Eu vou voltar atrás Só pra matar a vontade Fica assim Você dói mais Do que ter Só metade Iê 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 Foi embora Ontem Era meia noite Meteu o pé Deixou o vinho Na metade Tá aí Vinícius Sudário Me ajudou A fazer o sorteio Do último ingresso Último ingresso Chegando várias mensagens Aqui Já já Eu vou ler Quem acertou Chegaram várias mensagens Aqui Já já Eu vou ler Essa música Tá fácil Essa música Eu toco ela aqui Já faz um bom tempo Já faz um bom tempo E Vamos desejar boa sorte Pro pessoal Que tá respondendo Pessoal que tá respondendo Já já a gente vê o primeiro a responder Até porque É música que tá no DVD Terra do Nunca DVD Terra do Nunca Vai ser lançado agora Sábado Aqui em Porto Alegre Pela primeira vez Aí faz praticamente Oito, dez meses Que o Dilcinho não desce Para Porto Alegre E agora Vai ser esse Impacto aí Quero mandar um abraço Pro Pedro Pedro Felipe O back vocal dele Canta muito Também Canta muito Compõe muito Gente fina pra caramba A maioria é dele Eu não vou falar que Santo Forte é dele Até porque eu não sei Mas ele tem várias Refém é dele Refém é dele Doze horas Doze horas Trovão Trovão é dele Tem várias O rapazinho que fica lá atrás Do Dilcinho cantando A maioria das músicas do Dilcinho A maioria Vou dizer Cinquenta por cento aí É dele Uma cota Beleza Deixa eu ver aqui as respostas Pessoal que tá chegando agora aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Felipe Oliveira Já deu pra ver aqui Felipe Oliveira Primeiro a responder Santo Forte Música que vem com a participação Do Luan Santana Tá estourado lá em Minas Esse projeto aí também? Tá Tá no Brasil inteiro Tá no Brasil todo É uma coisa de louco Quando você chega Tá tocando Ferrugem Tá tocando Dilcinho E é bom né cara Claro que é Eu vi uma postagem do canal esses dias Uma postagem do canal É Semana passada Num post que ele fez Numa enquete né Eu acompanhei também Voltou ou não voltou Voltou Eu acho que voltou Voltou E eu E a tendência é só melhorar O parâmetro pra mim Pode ser bobagem Até porque eu não tô Dentro dos escritórios Pra ver a demanda de shows Mas Eu fiquei chocado Com a Com a novela Com quatro pagodes Na novela Assim do nada Trilha né Trilha Trilha A trilha da novela É o pagode O casal É a música do Do Não sei se é do Raça Negra O do Só Pra Contrariar Se você percebeu o negócio Tanto na novela Quanto lá no Samba Prime Que a gente teve E eu acho que você Já deve ter percebido isso também Porque deve acontecer isso também Com Com a galera que faz o pagode Aqui Aqui em Porto Alegre Enfim No No Sul Todo mundo A cada Dez grupos Dez bandas Dez artistas Renomados Os dez Cantam Raça Negra Só Pra Contrariar Fato São hinos Né De repente Você Tá assistindo a novela Ouvi Cheia de mania Toda Dengosa Menina Bonita Sabe Que é gostosa Você vê que Os caras Se reinventam O tempo Todo Sim Né Os sucessos São os mesmos Porém A cada DVD A cada Regravação Grande entrevista Já já vai estar no YouTube Também essa entrevista Onde A gente Falou um pouco Da carreira Do Sudário Falamos um pouco Dos projetos Que estão por vir E logo logo Vai estar aí Mais um projeto Direcionado Pra internet Né Direcionado Pra internet Pessoal que não segue Seguir lá O Vinícius Sudário E Tá bem assessorado Com aquele rapaz ali Né Ah Isso é gente da gente Né Bem assessorado Tá bem assessorado Ele quem cuida Do Das nossas Redes Né O digital Né O pessoal fala digital Stream Né Que fala Ele fala Tudo certinho Né Streaming Ele tenta me ensinar Mas eu não consigo Eu falo tudo errado mesmo É ele quem cuida Ele quem dá o direcionamento Lá Aqui ó Tem uma mensagem pra ti Iso Moreira Conhece? Quem? Iso Moreira Iso Moreira Faz parte lá Do casting Lá Da original music Iso Eu não conheço ele pessoalmente Vou conhecer ele hoje à noite Porque eu sei que ele vai estar lá No exportação É uma levada meio que tua Mas eu tenho acompanhado ele sim Sudar é um cantor Sudar é um cantor incrível Fico muito grato do Fábio Canale Por me apresentar esse trabalho maravilhoso Parabéns irmão Mais um conhecendo aí Obrigado viu Iso A noite a gente vai se conhecer pessoalmente Vai te apavorar com ele também Bater aquele papo Falar sobre música Que a gente é isso aí A gente faz música Quer falar de música o tempo todo Um abraço irmão Tá aí Mandar um abraço pro Iso Grande artista também Tá vindo com um projeto novo aí também Um CD Projeto novo Ele teve um Belande recente Também gravou lá Fez um clipe né Verdade Eu vi Sigo ele lá Anderson Vera Dália Júnior Belo Abraço Tá ligado na gente aí também Tá curtindo toda essa resenha Que isso Canta muito Sudário Julinha Vibra Canta muito Obrigado É o canta muito Tu deve ouvir muito né O canta muito vem Ah cara Ouvir a gente ouve Mas Sabe assim Não é isso cara Sabe Não é uma coisa que Tipo assim Que envaidece Que Nossa O pessoal fala que eu canto muito Não Cantar muito Tem um monte que canta Entendeu Tem um monte E a gente vê A gente viaja por aí A gente chega Fica Caramba O cara canta muito Né É uma expressão É assim Mais simples Da pessoa Logiar teu trabalho Né Mas eu sou bem Assim tranquilo Bem pé no chão Quanto a isso Assim Nunca me Me deixei Engrandecer por isso Não Até mesmo porque Acredito eu Que não é Isso é um dom Que ele é emprestado Né O cara lá de cima Ele Ele te empresta Ele Ele te tira Olha que ele Que ele quiser Também Então eu sou Bem tranquilo Quanto a isso Eu Não fico Envaidecido Tá aí Vinícius Sudário Aqui na Rádio Alometro Lembrando Amanhã Tem Gustavo Lins Às 15 horas E Netinho de Paula Às 16 horas Dando início aqui A nossa programação Do Alô Metro Antes Queria que o Vinícius Sudário Passassem as redes sociais O pessoal Tá por dentro aí A gente nem falou Vamos pegar mais 3 minutinhos Do nosso tempo Sim Lá parado Entre os dois palcos Do Samba Prime A gente falou por 5 minutos De Alexandre Pires Eu queria que tu falasse dele Daquela situação Que aconteceu lá De pós-gravação Que tu ficou Só ouvindo Né Que eu imagino isso Eu Quando eu fui lá no prateado Lá Eu só fiquei quieto Pra ouvir o homem falar É uma aula né Alexandre Pires É É o que eu Eu até disse Isso lá no dia Lá Depois Depois que acabou A gravação Eu liguei pro meu pai Assim A primeira coisa que eu fiz Foi ligar pra ele Eu falei pra ele assim Eu falei Essa faculdade Aquela faculdade Que a pessoa fica 5, 6 anos Fazendo Né Eu meio que Já tinha adiantado Um ano Dois anos Dela Naquela aula Com o Alexandre É É sério Porque Cara O Alexandre Ele já Teve a generosidade De gravar comigo Né Quando Quando foi feito o convite Ele topou A gente ficou se falando Por alguns meses Bem Bem caladinho As coisas só dão certo Quando a gente faz Tudo bem no sigilo Na hora que tá tudo pronto A gente Divulga Aí A princípio Não era essa música A gente tava Olhando outras duas músicas Né E quando ele ouviu essa Ele falou Cara Essa Eu gostei dessa Vamos gravar essa Gravamos Ele Cara Ele foi de uma De uma Simplicidade Tipo assim Ele poderia ter gravado A parte dele Ó gente Muito obrigado Tô indo embora Vou nessa Tchau Não Ele ficou lá Assistiu Acompanhou eu gravando Né Aquela Você fica se perguntando A gente não vai falar Se tá certo Se tá errado Se tá bom Se não tá Né Você fica sem entender Foi muito bom Cara E depois Umas duas horas De conversa Jogando conversa Fora assim Aí Você fala Caramba Você entende Por que Que ele chegou Onde ele chegou É nessas conversas Que você entende Porque Existe ali Um ser humano Muito inteligente Fora dos povos Entendeu Então é Alexandre Pires É que eu te falei É outra coisa É outra parada A gente não Alexandre Pires Ele tá tão à frente Que ele tem agenda De shows aqui E daqui a pouco Ele já muda A banda E se Vai pra Porto Rico Ele trabalha com três formatos Ele tem um show espanhol Ele tem um show espanhol Tem o baile Minogo Velho E tem um lance Dos acústicos Que vai ele Um percussionista Um cara do violão Tipo aquele DNA do samba DNA da música Musical Cara Você não Olha Achando ele um violão Ele te prende Já né Você já fica ali Sem entender O que tá acontecendo É o homem É o homem É o homem 16 horas 16 minutos Vamos aqui de Redes sociais Vinícius Sudário Arroba Sudário Oficial Lá no Instagram Arroba Sudário Oficial Tem a nossa página Também No Facebook Sudário Sudário Não tem erro não Tá facinho de encontrar Sudário Tem No Spotify Todas as Plataformas digitais Estamos lá Com as nossas músicas Como é que fala A palavra As plataformas de streaming As plataformas De alguma coisa Gente Que vocês não ouviu aqui Nem eu vou entender O que ele falou 16 horas 16 minutos Se o pessoal quiser ver O Sudário hoje Vai lá No Exportação Onde vai acontecer A gravação Do DVD Do CD Do Louca Sedução 16 horas 16 minutos Vamos de Gustavo Lins E seguidinha Tamo de volta Vamos tirar foto Agora aqui Valeu gente Opa Opa Deixa eu voltar aqui Já já Vou tocar o Gustavo Lins Mas tu ia mostrar Pra gente Uma situação Que vai vir no CD Ao vivo aí Não sai aí É mesmo Aí a gente conversou Acabou de esquecer Vamos lá Vamos tocar esse som aqui Manda um abraço Pro Rodrigo Tá entrando no CD De todo mundo Faz back vocal Lá pro Péricles Rodrigo Oliveira Presta atenção Você já conhece Mas nem sabe Que conhece ainda É um gênio O nome dessa música Cada um tem seu lugar Nunca imaginei Nunca imaginei o que podia acontecer com a gente Nossa vida mudou assim de repente Hoje cada um tem seu lugar De todos os casais que viviam Ao nosso redor A nossa paixão A nossa paixão sempre foi a maior Hoje cada um tem seu lugar Eu sinto saudade de você Eu sinto saudade de você aqui Se eu pudesse Voltava no tempo Pensei que eu podia viver sem você Mas você não sai do pensamento Até hoje não me recuperei Coração sofre dentro do peito Eu tenho pensado muito em você Essa noite nem dormi direito Eu quero ficar com você Não tem outro jeito Porque tenho dentro do peito Um coração que quer te amar Eu quero ficar com você Não importa o preço Eu faço de tudo Pra você voltar Pra ver você voltar Pra ver você voltar Pra ver você voltar Nunca imaginei o que podia acontecer com a gente Tá aí Vinícius Sudário Aqui na Rádio da Metrô 16 horas e 19 minutos Vamos de som E seguidinho Estamos de volta Tirar foto agora aqui E aí galera Beleza? Aqui quem tá falando É o Bruno do Sorriso Maroto Olha o que é